Bora virar a chave no day trade, vamos instalar essa tela hoje, te ensinar a ler o fluxo, te ensinar tudo o que eu sei, tudo o que eu sei, bora pra cima, vamos montar essa tela, apaga o dólar aqui, apaga o dólar, tira o dólar, deixa só o índice, eu tenho ela só do índice, vamos treinar e estudar esse que tem que entrar na sua veia. Pessoal, segura aí, segura aí, se você botou no bolso é teu, enquanto não tá no teu bolso é do mercado, minhas contas fazem trail stop e bota tudo pra dentro, beleza, bora pra cima, vendedores, Morgan, Ideal, Genial, Best, estão sendo todas estopadas aí, se elas não conseguem levar, elas tem 40 minutos pra levar o preço até a VWAP, sair no zero a zero, até no gain, bora pra cima, vendido na stop curto alvo longo, 73 operações, ontem foram 37 operações, bora pra cima, pelos stops curto, pelas grandonas, pega uma operação 300 hoje, 360, várias operações de 250, pelas grandes, pelas curtas, tira um médio, faz um médio aí, faz um médio aí, acabou o fluxo do dólar, viu, acabou o fluxo do dólar, faz um médio aí, bota 100 pontos por operação, a 73 operação, 7.300 pontos seria aí, bora pra cima, bora trader, vem pra stop curto, alvo longo, vem treinar, tô dando um mês de sala pra você treinar, treinar, treinar e pegar o feeling do mercado, segurou, galera, não consegue tirar essa escora daí.